Que gostoso, ai, que delícia, o ponto de queijo é muito bom. Minha barriga tá igualzinho o meu felfol, quando eu chego em casa assim, chique. Não tenho um pingo de educação. Minha barriga, parece que ela adivinha, que sabe que tem tanto lugar pra comer, mas ela só sente fome aqui no aeroporto. Porque eu vim, eu vim em tanto lugar, eu passando sem fome, sem fome. Quando eu chego, eu tô falando um pão de queijo de 40, 50 reais no aeroporto, que é um absurdo. Justamente no aeroporto dá aquela fome. Uma fome tão grande, eu tô em ponto de andar com pacote de bolacha, entendeu? Com pacote de fuba, arroz, feijão, macarrão, é isso. Eu tenho que andar na bolsa pra não passar, pra não tá com... Gente, muita gente perguntando onde é que eu tô. Mentira, ninguém perguntou. Ninguém perguntou, é. Tá conversa... Ué, pensa numa conversa assim. Eu já estou no Rio de Janeiro. Vim pro Rio e trouxe uma coisa comigo. Uma coisa assim, que é importante. Uma coisa que é essencial, uma coisa que... Essencial, que a gente não vive sem. Uma coisa que é... Esqueci, isso aqui é uma coisa que é... É uma coisa que, assim, eu sabia que eu tinha que trazer pro Rio de Janeiro. Por isso que eu trouxe. É muito importante pra mim. Vocês não sabem o quanto. O meu cartão, né, ó. Gente, chegou! Ó, chegou o meu cartão Visa. Que eu falo tanto pra vocês. Pra quem aí fica perguntando e na dúvida se chega ou não chega. É claro, é óbvio. O meu já chegou. Pra vocês aí que querem fazer um também. É fácil e é simples. Aqui tá o link. Vocês arrastam pra cima. Já faz. Em menos de 15 dias chega na sua casa. Ah, detalhe. Eu não precisei comprovar renda alguma, tá, gente? Eu fiz. Foi rapidinho. Inclusive, saí fazendo pra um monte de gente da minha família já. Então, pra quem não fez ainda. Faça que o seu cartão vai chegar de certeza, tá bom? A bandeira é Visa. E lembrando que aceita em todo o território brasileiro. Escolha seu limite de crédito também. Lá no cadastro do cartão. Então, aqui tá o link. Arrasta pra cima. Gente, fiquei muito feliz. Porque aqui no hotel que eu tô. Dá pra ver o Pão de Açúcar. É bem de frente mesmo. Eu não vou mostrar pra vocês. Porque a imagem do telefone tá muito ruim. Não tô conseguindo gravar direito o Pão de Açúcar. Mas dá pra ver. Aqui é a montanha, amiga. Aqui é a montanha, se você reparar. Tem Pão de Açúcar. O único Pão de Açúcar que a gente vai ver no Rio daqui. Porque daqui de onde a gente tá, Pão de Açúcar, o Uber é R$65,00. Eu não tô maluco. Aí em Salvador, o Uber é R$20,00. Eu não vou pra quem paga R$65,00. Eu não vou pra quem paga R$65,00. Porque é três corridas em Salvador. E de vida, e de vinda. Aí daqui também, gente. Dá pra ver a praia da... Vira a câmera! Dá pra ver uma torre aqui. Que a gente não sabe nem se é a operadora da gente. É o Pão de Açúcar, ali. Gente, eu não tô virando. Porque a câmera tá meio ruim, entendeu? Por isso que eu não vou mostrar pra vocês o Pão de Açúcar. Mas é a inveja do Alisson. Tá tendo sim o Pão de Açúcar. Tá vendo? Eu também queria ver. Vai, Alisson. Ela tá fazendo o quê? Pra usar o quê? Ai, gente, que interessa. Eu tô no Rio. E é janeiro. Sem graça, a piada, né? Não. Aí vai ter que apagar, você vai ver, derrubar seu Instagram de novo. Depois dessa piada aí, não. Não, 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 não. Aí sabe o que ele fez? Ele viu... 10% de desconto em alguma coisa aqui, ó. Olha, sabe o que ele viu? Ele viu minha mala. Se eu fosse a senhora, eu postava essa mala no fio. Tirava uma foto, postava no fio. Quem sabe, né? A mala foi a que... A bem-vinda mala. 40 reais. Ô, Alisson, é o seguinte, é porque... Não é porque tu viesse pro Rio de Janeiro e tu trouxesse esse baldinho, não, né? Esse baldinho, até boia mesmo. Por que o mestre se me trouxe isso, hein? Tava de hotel. Eu pensei que era festa na fantasia. O tema da festa é verão da Harry. Não é... Não precisa trazer esses baldinhos, essas coisas. Não, não precisa trazer essas coisinhas, não. Todinha, não. Nada a ver. Pior fui eu, que trouxe só uma roupa, mesmo assim, toda de preto. E verão... É o verão nublado, né, gente? Faz parte. Qual é a graça, Alisson? Pode falar? Não. Ela queria fazer um sanduíche. Aí a gente pegou lá no sanduíche no tia queijo. Aí ela fez o que? Pão com pão. Como é que come pão com pão, né, gente? Eu tô apaixonada. Meu Deus, eu tô apaixonada. O Carioca, tá Carioca na metiga. Ai, meu Deus. Já fiz ali o seu cartão? De novo. Gente, ó, muita gente tá perguntando aqui qual é o Instagram do Alisson. Mas perguntaram mesmo dessa vez. Qual é o Instagram dele? Ele também vai mostrar muita coisa da festa da Rara. E como eu gravo muito pouco, ele vai mostrar muito. Sigam. Se vocês não seguirem, não. Eu não quero comer isso, não. Gente, eu juro, juro, juro que vocês não vão se arrepender. É um dos Instagrams que eu paro pra assistir o Instagram dele. Eu gosto de verdade. Sigam com muita força. Eu não vejo o Carioca no meio da história. Quem já segue... Mas eu assisto, viu, amigo? Quem já segue, siga de novo. Quem não segue, deixa de seguir ele agora. Agora. Eu tô vendo pra ser isso não, porque o número eu não desci, pelo amor de Deus. Siga, gente. Vocês vão amar os vídeos dele. Eu amo. Atualizar o Media Kit. Eu amo. Vai, gente. Vai, vai. Segue, 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 segue. Se atualiza, não é? Será que eu dou 2 mil, minha gente? É ele. A carinha dele de triste. Atualiza, mas não. Para aí. Ó, o seguidorzinho dela. Ó, gente. Cadê? Parou, foi? Ó, gente. Vocês são demais. Vocês não. Ah, pra quê? Eu vou fazer meu aniversário no arroba. Paterias via direct. Gente. Ai, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Gente, não existe. Obrigado, viu? Meus amores. Vocês. Vocês não me deixam lá pros meus seguidores, né? Eles duvidam de me deixarem na mão. Olha, olha, olha. Agora, de hoje que chega. Agora, cadê? Parou, foi? Não, parou, não. Oxe. Agora, parou. Não tô saindo descalço, não. Esqueci da minha Havaiana. Tô tentando aqui. Já parei aqui nos três, pra ver se eu compro uma Havaiana, que eu tô indo agora ali. Não, eu tô chegando descalço no lugar. Pronto. Deu a grandinha, eu disse que eu pulou, pô, da bexiga lixa. Descalço ruim, mano. A resenha não. Paga? Isso. Aí, mulher. Paga? E aqui, pra pessoa respirar uma barra da tijuca, paga. Dois reais por mala que a pessoa leva no... Aí, meus amigos vão lá pra Fortaleza, vem me pegar no aeroporto, cacho, sacola, eu vou. Aí, eu já vou botar a placa. Volume, dois reais. Querido, paga. Tá ótimo, tá. Paga isso aí. Pode tirar. Eu fico fazendo sombra com minha saia. Deixa eu tirar. Pode tirar, sou eu devolver o papel. Pode botar da ordem, cara. O calçador, esse lá ele tá mais do que tem o pé. Vai, amor, que eu devolvo? Ela tá brava aqui no... De cobertor da mala. Quantas baladas eu trouxe? Amiga, você pode deixar o cuidado do Diego hoje? Só hoje? Só hoje, hein, querida. Vou dormir cedo hoje. Eita, Diego, viu? Eita, Gló. Olha só. Tem mais tatuagem embaixo, Diego? Assim, só não. Para! Amigo, quanto é essa água? Quanto? Ele enrolou, hein? Não, meu amor. Eu sou o arroz. Muitos têm sorte e outros não têm, né? Porque essa aqui foi pro BBB, olha. Essa aqui teve a sorte de ir pro BBB. Não, amor. Você foi trabalhado. Foi eu que peguei. Não, meu amor. Vem cá, chega. Como é que pega o homem desse? Ela disse que achou lá no BBB Eu que peguei Você quer casar? Não sei o que é Valeu de emprego Como é o nome daquela tatuagem ali dele? Como é o nome? Significa glória a Deus em russo Vem cá, vem me mostrar o glória a Deus e o aleluia Glória a Deus Glória a Deus É glória a Deus aqui, é? E o aleluia em baixo? Glória a Deus em russo Deixa eu ver o aleluia, Diego Pra ver o aleluia tem que ajoelhar Eu mereço Vou ficar cuidando dele Com todo o respeito Viu, Fran? Pode, ele vai ficar aqui Fica quietinho aí Deixa comigo, se chegar piranha aqui eu diga você Viu, Fran? Pronto, pode deixar comigo Fica aqui com você, calma Calma, vamos Gente, vocês acreditam que o Uber quase que expulsava eu e esse louco aqui? Porque a gente, tipo, tava com o pé, tipo, na areia, né? O cara falou Cara, vocês não vão entrar com o pé na areia assim, dentro do meu carro? Você é novo Que o carro é novo Que o carro é novo, Uber... Como que é? Que ele falou Não, ele falou prêmio Aí, tipo, ele falou Tu fala que quer viajar, então vou te dar aqui meu cartão Vocês acham que ele tem a cara de pausa o cartão dele Expulsando eu e esse coitado aqui A gente tá aqui doidinho, doidinho Porque, assim, a gente tá tão descalço, gente Não comprei sandália Não encontrei aqui no Rio de Janeiro Absurdo, né? E aí, pra gente se vingar A gente pegou e deu a ele Coloque uma estrela pra ele Uber do mal